Um dia, os habitantes de Vrindavana resolveram realizar o Shivaratri. Para realizar o festival de Shivaratri, os vaqueiros de Vrindavana foram se banhar no rio Sarasvati e foram ao templo do Sr. Shiva e Ambika em Ambikavana. Quando eles dormiram à noite, uma grande cobra faminta da floresta, que era próximo dali, venham e começou a engolir Nanda Maharaj. E ele começou a gritar, meu querido filho Krishna, por favor, venha e me salve, uma grande serpente está me engolindo. Os homens pularam e começaram a bater nela com gravetos em chamas. Mas a cobra não largou Nanda Maharaj. Krishna vendo isso, se aproximou daquela cobra e colocou seu pé sobre aquela besta. E ela largou Nanda e também abandonou aquele corpo de cobra. Surpreendentemente, um belo semideus surgiu brilhando intensamente. Vestindo roupas de seda e colar de ouro, ele começou a oferecer respeitos a Krishna. Krishna ficou surpreso e disse, Meu querido semideus, tão lindo. Como você conseguiu o corpo de uma cobra? E ele respondeu, Meu senhor, na minha vida passada, meu nome era Vidya Dara. Eu era muito conhecido por minha beleza. Certo dia, enquanto eu voava no aeroplano, vi um grande devoto chamado Anguira. Que era muito feio. Porque eu estava orgulhoso da minha beleza, eu comecei a rir dele. Então ele me amaldiçou a tornar uma serpente. Agora, pelo toque divino de seus pés, meu castigo acabou. Então Vidya Dara caminhou ao redor do senhor Krishna e retornou aos planetas celestiais. Pouco tempo depois, numa noite agradável em Vrindavana, tanto Krishna quanto seu irmão mais velho, Balarama, foram para a floresta juntamente com as gopis. Ao mesmo tempo, um demônio, amigo de Coveira, que vivia lá e era chamado de Shankachuda. Isso porque ele usava uma joia presa em seu cabelo. E seu cabelo tinha o formato de uma concha. Quando ele viu aquele grupo, ele tentou sequestrar alguma das meninas. Sendo agarrada por aquele demônio, elas começaram a gritar e começaram a chamar Krishna e Balarama pedindo ajuda. Os dois irmãos seguiram os rastros e acabaram chegando em uma grande árvore. E eles disseram, não tenham medo, estamos chegando e iremos punir de uma vez esse demônio. Shankachuda, ao ver Krishna e Balarama, saiu correndo dali, tremendo por sua vida, mas ele não conseguiu ir muito longe. Krishna perseguiu ele e aonde quer que ele fosse, Krishna estava atrás. Ao alcançá-lo, Krishna bateu com seu punho em sua cabeça de uma maneira muito forte e ele caiu morto. Krishna tirou aquela joia que ele mantinha presa em seu cabelo e deu a seu irmão mais velho de presente. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.